Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje vamos falar sobre o cartão Veste Casa. O cartão Veste Casa é uma opção atrativa para aqueles que querem aproveitar das melhores vantagens na hora de ir às compras. Com ele o cliente poderá participar do Clube Crédice e ter acesso a inúmeros descontos em serviços, estabelecimentos parceiros e ganhar pontos de fidelidade das lojas Veste Casa. Além disso, com a aceitação internacional, o usuário pode gerenciar os gastos pelo aplicativo. Realmente, isso é um cartão bem interessante, principalmente para quem está em busca de um bom cartão de crédito e de fácil aprovação. Esse cartão agora tem limite de 5 mil reais. Isso aqui é muito bacana, né? Limite de 5 mil reais em parcelamento exclusivo nas lojas e no site Veste Casa. Veja só as vantagens que o cartão oferece, tá gente? Aqui mais limite de compras, até 5 mil reais de limite para a sua primeira compra nas lojas da rede Veste Casa. O cartão é internacional. Utilize o seu cartão Veste Casa Visa nas lojas do Brasil e também no mundo, além de você poder fazer compras em sites internacionais, tá gente? Participa também do Clube Crédice. Faça parte de um clube de desconto com até 70% off em fast foods, academia, farmácias, faculdades, entretenimento, entre outros. Tem também o seguro proteção de preço. Até 30 dias após a data da compra, ao encontrar o mesmo produto com preço menor, você poderá receber o reembolso da diferença dos valores. E tem mais ainda, gente. Veja só. Você participa do ponto de fidelidade. Suas compras se transformam em pontos que podem ser trocados por produtos em todas as lojas da rede Veste Casa. Tem garantia estendida adicional. Acesso ao serviço que aumenta o período de garantia original do fabricante e da loja em até 3 anos. Tem parcelamento exclusivo em até 12 vezes. Parcelas até 12 vezes sem juros nas lojas físicas e na loja online da Veste Casa sem juros, tá gente? Tem também, você pode utilizar o seu cartão em apps favoritos. Você pode cadastrar no Veste Casa Visa nos seus aplicativos favoritos. Mais facilidade na hora de pagar. Realmente o cartão oferece vários benefícios, né gente? É um cartão de variante internacional, podendo ser usado no mundo todo, tá? Ele é sem comprovação de renda. Você também não precisa enviar comprovante de residência, tá? Tem acesso ao Clube Credze. Mas o cartão tem anuidade, tá gente? Então, antes de você pedir o seu, saiba que você terá de pagar anuidade desse cartão. Um total aí de R$269,88 por ano. Dividido em 12 parcelas de R$22,49, tá? Porém, gente, esse aqui é uma anuidade diferenciada, tá? Você só paga anuidade quando houver fatura no seu cartão de crédito. No mês que não tiver fatura no seu cartão, não é necessário pagar essa mensalidade, tá? E participe aqui também do programa de pontos, créditos e visa. Além de você participar do programa, vai de visa, né? Então, você tem vários benefícios que realmente valem super a pena, né gente? E com hoje, com tanta dificuldade aí, né? De você conseguir um cartão, realmente a Veste Casa está facilitando bem, né? Lembrando que é uma parceria entre a Veste Casa, a Crédice e a bandeira Visa. Então, esse cartão está sendo de fácil aprovação. Na verdade, são os cartões mais fáceis de ser aprovados no momento, tá? Então, se você está em busca de um bom cartão de crédito aí para compras do dia a dia, com toda certeza o Veste Casa pode fazer a diferença aí para você. E para você solicitá-lo é muito fácil. É só você entrar aqui no site oficial, aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link para você entrar direto nesse site, tá gente? E depois é só você clicar em peça aqui o seu cartão. Aí é só você digitar seus dados pessoais e a análise de crédito é muito rápida, tá gente? Em poucos minutos você já fica sabendo se já foi aprovado ou não, tá? E caso você for aprovado, em até 15 dias úteis o cartão chega na sua casa e você depois é só fazer o desbloqueio e começar a utilizá-lo tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.